Fala galera, beleza? Bom galera, hoje iremos continuar com a nossa série de Legend of Zelda Majora's Mask E no episódio de hoje galera, iremos coletar a nossa querida Máscara Goron Vocês podem perceber aí galera, que eu mudei o layout aqui do game, eu achei esse bem mais bacana Ao meu ver né, não sei se com vocês aí irá ficar bacana, vocês podem opinar sobre esse layout aí Se vocês querem que eu mude e deixe o antigo certo Mas eu resolvi mudar galera, pra deixar um layout bem mais informativo certo Vocês podem ver aí algumas máscaras com X, as máscaras que eu não obti ainda certo Eu ia colocar mais coisas ainda, tipo assim, quantas hardpits eu coletei certo Quantas minicasts eu já fiz, então eu queria fazer um layout bem informativo Mas eu só consegui isso de colocar as máscaras certo Então galera, se vocês acharem que esse layout aí está ruim Vocês me informem qual layout eu faço certo Eu faço ou retorno ao antigo Mas enfim, bom galera, aqui a gente vai logo coletar a nossa máscara Goron Só estou vacilando aqui só pra conversar com vocês, a respeito disso Lembrando da minha viagem tá galera Não sei quantos vídeos dá pra eu fazer essa semana Porque eu tenho que colocar as coisas em ordem aqui certo Mas enfim, bom galera, vocês podem ver que a coruja lá nos ajudou a chegar a esse canto Graças a pena dela, e para a gente ver os locais galera, a gente só usar a lente da verdade Vocês perceberam agora que apareceu as plataformas, que antes estava invisível certo E agora ficará fácil de a gente retornar ao nosso lugar Espera aí galera, eu já ia caindo aqui Essas plataformas de lisa tá galera Isso aqui é um ninja Bom, agora vocês estão vendo o espírito aí né galera, tudo cinza Esse é o espírito do herói Goron E com ele galera, nós iremos obter a nossa querida máscara de Goron Certo? Então deixa eu salvar aqui, caso o game trava e saia aqui no último episódio Que vocês perceberam Mas enfim, vamos aqui falar com ele Certo? Beleza Bom galera, vocês perceberam que a nossa lente da verdade, ela consome energia Certo? Então é fácil seguir ele galera A gente pode desativar a nossa lente de Goron E seguir essa Esse Como é? Esqueci agora Essa sombra aqui embaixo, certo? Mas enfim, a gente tem que chegar A gente não pode perder ele Certo? De vista aqui Senão volta tudo de novo Então vamos aqui Tô utilizando aos poucos tá galera Vamos ignorar esses mobs por aqui Meu pé tá utilizando muito velho Então bora aqui Só apertando e desapertando Pra não gastar tanta energia Certo? Tá passando aqui na minha frente Bora lá agora Nossa mano, quase hein Esses bichos aí querem me derrubar Vamos esperar ele aqui Certo? Acho que ele vai me parar aqui É E vamos continuar Bora lá Aqui Lembrando do ferreiro tá galera Que a gente vai Com o ferreiro A gente vai dar upgrade na nossa espada Deixando ela um pouco maior e mais forte E galera Aquelas Como é? Aquelas fadas que eu não coletei É pra dar upgrade nesse super aqui Certo? Ele fica maior Tá? É isso que elas servem Mas enfim Não deu pra mim coletar por causa do tempo Que vocês sabem que o tempo aqui é bem corrido Velho É muito corrido mesmo Tô falando no game tá galera? Não é pra mim não Mas enfim Vamos aqui seguir ele Certo? Tá tudo bem até agora Beleza Talvez esse daqui seja um vídeo rápido Tá galera? Eu não sei quanto vai demorar Porque tem uma corrida agora Que a gente tem que fazer Pra gente É Obter É Um pózinho pra dar upgrade na nossa espada Certo? E agora a gente tá vendo aquela escada ali galera Ele vai querer que a gente vá lá E a gente vai lá Certo? Bora lá Opa Vacilei aqui Tá vendo que não tá aparecendo nada ali de escada né galera? Vocês podem perceber aqui ó Tá vendo nada né? Mas quando eu ativo o olho da verdade Reparem só Ó ali cara Tá vendo? Então aquele ali é o único caminho pra se chegar ó Tá vendo? A gente vai lá agora mesmo Vamos aqui desativar a nossa lente da verdade Pra não consumir tanto energia E vamos pular nessa plataforma E esperar a plataforma que está vindo a este local Vamos aqui Cadê ela? Deixa eu salvar aqui Caso o game trava de novo Tô muito É Cismado com isso Certo? Mas enfim Ela tá vindo ali Nossa vamos colocar nossa máscara de coelho velho Que ela é bem útil Beleza Vamos esperar ela aqui Lá vem ela Lá vem ela Vamos dar um salto aqui Não meu filho Não velho Não acredito galera Vai ter que voltar tudo de novo Quer ver? É Pera aí A gente caiu Infelizmente a gente caiu né? Porque esses negócios deslizam Nossa meu amigo Não cara Não Não é isso não Segurei o analógico aqui galera Vamos esperar novamente Vir Aquela plataforma A gente tem que pular ali galera Beleza Ué Ela já passou Susto Não meu irmão Caramba Galera já volto Já volto Já volto Vamos pular nessa plataforma aqui Que a gente tava vacilando Nossa cara Não Meu irmão doido Vamos tirar a máscara de coelho mesmo Pelo visto ela tá nos atrapalhando Pular aqui Isso Agora ele vai passar aqui E agora dá pra gente pular E conseguimos Pronto Até que enfim Agora a gente vai subir na escada Certo Minha magia não pode acabar Mas pelo visto tá Eu vacilei ali Não foi galera? Vacilei legal Mas enfim Tem nada não Sem problemas Que eu já sei a rota aqui Vamos aqui subir Agora a gente vira para a esquerda Sobe E agora a gente vira para a direita E sobe Que eu me lembre né? Vamos aqui Minha magia está acabando Beleza Mas sem problemas Porque acho que a gente já encontrou o caminho Certo? É Conseguimos Mas enfim Vamos tirar Desativar aqui nossa lente da verdade né? Vamos aqui falar com o Goron Esta é a tumba Onde descansa o herói Goron Vim aqui para arrumar o momento O monumento do grande herói Goron Mas o caminho de volta está Bloqueado pela neve E não pude voltar para o povo Goron E o pior é que meu irmão foi congelado pelo frio Goron Do jeito que estão as coisas Também serei congelado Goron Ó Goron Em ocasiões como essa Queria ter um pouco de água natural quente Que se encontra debaixo da tumba do herói Goron Mas o manancial da água quente está agora coberto pela lápide Então não consigo mover sozinho uma lápide tão grande Goron Mas acho que é isso É isso que quer dizer um provérbio Goron Não adianta chorar sobre pedras quebradas Goron Ele queria falar sobre o leite de derramado Aquela referenciazinha Só que uma modificação Mas enfim Agora a gente vai falar com o nosso herói Goron Agora a gente vai salvar novamente Para não travar Travar Certo E vamos entrar lá Será que a gente já Ó É a gente tem que ativar ainda Beleza Vamos falar com ele O espírito do rei Goron né Rei Goron Vamos falar com ele cara Eu quero falar com ele O ser voador disse que aquele que poderia me ver Chegaria logo Goron Parece que acabou por ser verdade Goron Sou Darmane Darmane terceiro Goron O sangue dos orgulhosos heróis Goron Corre em minha veias Goron É estranho dizer isso Mas quando eu estava vivo Fui um veterano e renomado guerreiro Goron Sim Goron Quando eu estava vivo Goron Mas de qualquer forma Agora estou morto Goron Estava bem até ir ao pico nevado Para contar por conta própria Esperando poder afogentar um demônio Goron Havia causado grandes estragos no povo Goron Então a vetania do pico nevado Me lançou no vale Goron E agora Goron Aqui estou Goron Que enfurecedor Goron Do jeito que sou agora Só posso ver como o povo Goron Se enterra pouco a pouco sobre o gelo Goron Posso estar morto Mas não consigo descansar em paz Goron Então pode usar a magia Não Goron O ser voador me disse que seria capaz de usá-lo Goron O suplico Goron Devolva-me a vida com sua magia Goron Se está muito além de seu poder Então o suplico que em seu lugar faça isso Goron Sane minhas aflições Qualquer coisa que puder Será suficiente Goron Por favor Sane minhas aflições Bom galera Agora a gente vai fazer Lembra da canção da cura Que a gente curou O nosso querido dançarido Camaro E a gente vai Tocar a nossa canção da cura Novamente para Esse Herói Goron Que está atormentado Mas enfim Cadê a canção da cura Beleza É porque eu esqueço galera Então bora lá Canção da cura Para curar o coraçãozinho dele Aliás a alma dele Porque ele não tem mais coração Só tem alma Mas enfim Bora lá Ele está ouvindo aí Gostou da canção Que medo do dia Tranquilizante Goron Galera Agora é o seguinte Ele vai se transformar em máscara Essa canção da cura É para transformar os seres Atormentados em máscaras Espíritos em máscaras Certo galera Então Essa é a verdade Da música da cura Ela é bem Tenebrosa mesmo Certo Aí o Goro Os povos Goro É Como é Saudando ele Né Sentindo feliz aí Emocionado Porque ele era o herói Goro Né E agora ele vai se transformar Em máscara para a gente E com isso A gente vai conseguir Obter A transformação Dos Gorons Certo Aí ela Tenebroso né galera Tenebroso Certo Deixarei meus eternos sentimentos Contigo Goro As boas obras que realizei Quando estava vivo Estão gravadas Em minha tumba Deve ler Las Gorons Galera Para a gente conseguir ler A gente precisa estar transformado Tá Beleza Então mora lá Vou levar a máscara Goro Esta máscara contém o espírito De um esplêndido herói Goro Põe a máscara com cepa O que o que o que A gente já sabe Preciso que ajude o povo Goro Pode deixar meu amigo Que agora Está nas mães Nas mãos Deste pequenino Guerreiro corajoso Que é o Link Mas enfim Agora vamos aqui Mostrar né Como essa Porque a gente precisa dela Agora vamos mostrar A transformação Tenebrosa Para vocês Deixa eu deixar o capiroto Tomando sorriso Beleza Vamos aqui ler O herói Goro Darmani III Descansa aqui Goro Em honra ao grande herói Este monumento Tem gravado Todo o seu conhecimento Goro Quer ler os conhecimentos Do herói Técnica de enviação Técnica de batalha Não Não sei se é esse galera Pera pera aí Sim Essa aqui é só Só para Beleza Não Quer para enrolar Golpear Galera Agora não me lembro Se a gente tem que puxar A gente tem que pegar Pega É Isso mesmo Tem que puxar para trás Para sair a água quente Que o pessoal lá estava precisando Viu que aquele Goro Está quase congelando E eu vou ajudar ele Certo Mas enfim Vou salvar aqui Certo Vamos pegar um pouco Dessa água Felizmente o episódio De hoje vai ser muito curto Tá galera Não vai ser como vocês esperam Certo Você encheu seu frasco Com água natural quente Use-a com C Antes de se friar Certo Agora a gente vai salvar Né galera E agora eu vou Rolar aqui para vocês Enrolar Ó Ó A gente se transforma Em uma bola gigante Com espinho A gente será Essa transformação Será necessária Para enfrentar o boss Tá galera Você Goro Por acaso Não seria o grande Dharma de Goro Então Goro A tumba que fiz Goro Você voltou a vida Porque estava fazendo Muito calor Debaixo da sua tumba Goro Beleza Agora a gente vai ajudar Nossa mano Esqueci Tem que ser rápido Galera Senão a água esfria Dentro da garrafa Certo Não meu irmão É a água Preciso descongelar Esse Goro Aqui Pronto Conseguimos Ah Goro O que eu estava fazendo Goro Ó Goro Está bem Goro Você estava Tão congelado Mas o grande Darmani O salvou Goro O grande Darmani Goro O que houve com você Goro Estava dormindo Goro Deu ouvidos a este sujeito Goro O grande Darmani Morreu faz tempo E descansa Sobre sua tumba Goro O que Goro Darmani Goro Eu também fiquei chocado Goro Mas de alguma maneira Parece que o grande Darmani Não está morto Sério Graças a isso Surgiu um raio De esperança Para o povo Goro O grande Darmani Por favor Goro Faça algo com essa Tempechade que vem Do pico nevado Bom galera Acho que eu vou finalizar O episódio por aqui A gente só foi Conseguir a nossa querida Máscara agora Que é muito bolada Mas enfim Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui